Oi turma, tudo bem? Bom, hoje a nossa educação física é um pouquinho diferente, tá? A nossa educação física é com xadrez, tá? Muitos me pediram aulas de tabuleiro durante o período letivo. Eu falei que ia passar, principalmente quando a gente tivesse aulas com chuva e tudo mais. E agora a gente vai fazer um pouquinho de aula com o tabuleiro. Bom, o xadrez ele é um jogo que muita gente pensa que só pode começar a jogar quem tem, quem é mais velho, quem já é pré-adolescente e tudo mais. Não, é um erro, tá? Você, desde cedo, você já pode começar a treinar o xadrez. Até porque ele é um jogo extremamente importante para o nosso sistema cognitivo. O que acontece? Gabriel, qual que é a relação que eu tenho do xadrez com a educação física? Na educação física nós temos jogos estratégicos. Todos os jogos, a maioria dos jogos, são extremamente estratégicos. Por exemplo, uma queimada. Quando a gente vai queimar uma pessoa, a gente pensa em quem eu vou queimar, por que eu vou queimar essa pessoa e tudo mais. Vou queimar o mais rápido? Vou queimar a pessoa que é mais forte, que joga ou arremessa mais forte? Ou vou queimar a pessoa que se protege melhor? Assim como em outros esportes temos estratégias, quem eu vou colocar no gol, quem eu vou colocar na linha, por exemplo, futebol e tudo mais. E no xadrez não é diferente, porque cada peça tem uma função. Lembrando que as peças são peão, cavalo, torre, bispo, rainha e rei, tá bom? Já vou explicar melhor o que elas fazem. O nosso tabuleiro, tabuleiro tem 64 casas, tá bom? 64 casas e é igual um tabuleiro de damas. A única diferença do xadrez para a dama é que quando você come uma peça, ela toma o lugar da outra do seu adversário. Ela não pula, porque na dama você pula a peça. No xadrez você toma o lugar dela, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar mostrando as peças e as funções dela. Vou tirar as peças do adversário para a gente poder mostrar. Vamos lá. Primeira peça é o pião, tá? Como que o pião se movimenta, Gabriel? O pião ele se movimenta sempre, sempre para frente, tá bom? No primeiro movimento do pião, você pode andar uma ou duas casas. Após isso, você só pode andar uma casa, independente se você andou uma ou duas, tá? A opção de duas casas é sempre no primeiro movimento. Esse é o pião. E o pião ele é a única peça que ele come diferente da maneira que ele anda, tá? Então vamos lá. Vou encontrar o pião do meu amigo. Um, cada vez um faz uma jogada. Eu avancei, ele avançou, eu avancei. Quando a gente se encontra, tá vendo que eles não estão frente a frente. A maneira de comer é para frente e para o lado, a diagonal para frente, tá bom? Essa é a maneira que os piões comem, que é diferente como eles andam. Caso ocorra deles ficarem frente a frente, não há opção de um comer o outro. O jogo fica travado, tá bom? Esse é o pião, beleza, pessoal? Anda para frente, come nas diagonais para frente, ok? Próxima peça é a torre. Essa é a torre, tá? Meu tabuleiro é um pouquinho transparente, mas essa daqui é a torre. A torre, ela anda em cruz. Como que é em cruz, Gabriel? Para frente, para trás, para o lado e para o outro, ok? Ela pode andar uma ou mais casas nessas posições que eu falei para vocês, em cruz, ok? Fácil, né? O bispo, ele anda em X, tá? Diagonal para a esquerda, diagonal para a direita, diagonal para trás para a direita e diagonal para trás para a esquerda, tá? Esse é o bispo. É bem parecido com a torre, legal? O cavalo. O cavalo, ele é a única peça, grava bem ou anota. O cavalo, ele é a única peça que ela anda em L, tá bom? Como em L, Gabriel? Por exemplo, como que a gente forma um L? São uma, duas casas para frente e uma para o lado. Ou uma casa para frente e duas para o lado. No total, são sempre três casas que o cavalo anda, tá? Porém, se você andou duas para frente, você anda uma para qualquer lado. Se você andou uma para frente, são duas para o lado que você quiser. Ela pode andar tanto para frente como para trás, igual a torre e o bispo. Também pode ir para frente e para trás, tá bom? A única peça que não vai para trás é o peão, legal? Então, esse é o cavalo. Um detalhe também importantíssimo do cavalo é que ele é a única peça que pula as outras. Como assim, Gabriel, ela pula as outras? Por exemplo, lembra que eu falei que a torre anda em cruz? Ela começa nas pontas. Eu consigo chegar com a torre aqui? Não, porque tem um peão na minha frente. Se por acaso eu perder esse peão, por exemplo, comi a peça do meu adversário e sobrou uma linha reta sem barreira, eu consigo avançar ela, tá? Se tiver uma peça na frente, eu não consigo chegá-la aqui. O meu máximo é aqui, é o meu limite de peça, essa da torre. O cavalo é a única coisa que não precisa. Ele pode contar uma, duas, lembra que agora é uma para um dos lados. Três casas. Ele é a única peça que consegue se movimentar pulando qualquer peça, tá bom? Ah, mas Gabriel, então eu posso fazer o que eu quiser com o cavalo. Não, lembrando que se tiver preenchidas as casas dele, por exemplo, aqui, essas são as casas preenchidas. Ele não tem movimento, certo? Ele pode ser uma para frente e duas para o lado, seria aqui, que está ocupado, ou duas para frente e uma para o lado. Uma para o lado está ocupada, outra para o lado está ocupada. Então, não é possível, ok? Então, o cavalo anda em L. Três casas. Bom, as últimas peças e as mais importantes são a rainha e o rei, tá? A rainha, você pode ver que ela não tem essa cruz em cima, tá bom? O rei tem uma cruz, a rainha tem uma bolinha bem pequenininha, tá bom? Quando você... Elas têm os movimentos iguais. Vamos contar comigo, ó. Ela está parada em cima desse pontinho preto, certo? Essa é a casa dela. Ela pode andar ou para frente, para frente e para o lado, para o lado, para trás e para o lado, só para trás, para o lado e para a esquerda, para o lado e só, ou para frente e para a esquerda. Então, no total são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito opções de casa, tá? Além disso, a rainha pode andar quantas ela quiser, desde que ela não esteja tampada por outras coisas, ok? Então, se eu quiser sair com ela aqui, eu não posso. Eu tenho que liberar um peão à frente e andar aqui, tá? Então, isso requer duas jogadas. Uma, espero meu adversário jogar. Duas, ou duas. Lembrando que quando você solta a peça, você não pode voltar atrás da sua jogada. Então, pensa bem antes de você se movimentar, porque quando você soltar não pode mais. Claro, quando você está iniciando, se você combinar com o seu adversário, vocês podem voltar atrás de algumas jogadas ou colocar um limite para cada um, beleza? Então, a rainha, ela se movimenta várias casas. O rei, ele também tem o mesmo número de opções, que são as oito. Só que ele não consegue ir longe. Ele só consegue andar uma casa por vez, tá vendo? Então, se eu quero chegar lá na ponta, eu tenho que uma, esperar meu adversário, duas, esperar meu adversário, três. E aí, eu chego lá na ponta. Diferente da rainha, que se eu quiser chegar com ela lá na ponta, eu consigo fazer isso em uma jogada só, desde que esteja tudo liberado. Ok? Então, por que elas são as mais importantes? O rei, porque se você terminar, se você perder essa peça, se essa peça for comida, o jogo acaba, tá? Sempre quando outra peça está em possibilidade de comer ele, está em cheque, ok? E quando come, é cheque mate, ou seja, fim de jogo, ok? E a dama, quando você perde a dama, o jogo não acaba. Porém, é muito mais fácil de se perder o jogo quando você não tem uma rainha protegendo o rei. Entendeu? Essas são as importâncias. Gabriel, tem tempo para fazer jogada? Não. Não tem tempo. Só em alguns campeonatos grandes, por exemplo, campeonatos mundiais, paulistas, brasileiros, você efetua uma jogada e solta o tempo, tá? E passa o tempo para o adversário. Creio que seja aí de 10 a 15 minutos. Mas, para quem é iniciante ou para quem está começando a aprender, não acho legal colocar muito limite de tempo. Por quê? Porque é legal você pensar na sua jogada. Você pode usar peças como isca para outra ser comida, tá bom? Agora eu vou ensinar um joguinho. Gabriel, está muito difícil ainda, acho que, não sei se eu conseguiria. Você pode estar usando no computador, que já vem alguns jogos com xadrez, tá? E ele vai, quando você clica numa peça, ele te dá as opções que ela anda. Então, sites como fliperama, wall, ou até xadrez que vem no computador, já te dão essa opção no nível iniciante, tá? Então, é bem legal para estar aprendendo. Outro jogo que vocês podem estar fazendo também. Ah, Gabriel, está muito difícil, eu acho que eu não estou conseguindo. Depois que você tentou, mas tentou mesmo, você pode ir para o jogo dos peões. Como que é o jogo dos peões? Lembra que eu falei que os peões só andam para frente? Olha lá. A gente pode fazer o jogo dos peões, que se quem conseguir chegar com o peão na última casinha do adversário, ganha o jogo. Isso é bom para você treinando peça por peça, tá? Olha lá, você começa com os peões, certo? Só coloca eles enfileirados. E quem chegar lá do outro lado primeiro, vence. Claro, lembrando das regras de andar para frente e comer para o lado. Legal? Essa foi a nossa aula de tabuleiro. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem tem mais.